Se você quer conhecer 10 ideias de negócios interessantes que pouca gente comenta nesse vídeo, eu vou te mostrar. Você sabia que existem alguns negócios que estão presentes no nosso dia a dia, mas que a gente não para para analisar o quanto aquilo ali pode ser rentável e uma ótima oportunidade para empreender? É por isso que esse vídeo de hoje vai servir como um alerta para que você fique mais atento às oportunidades que podem estar à sua frente. Vou te falar uma coisa, só de você estar ligado poderá encontrar ótimas oportunidades para empreender. Então vem comigo conferir as opções que eu trouxe. Eu sou a Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Limpeza de terrenos. Você já pensou em abrir uma pequena empresa que presta serviços de limpeza de terreno? Essa é uma opção pouco comentada, mas que tem grande demanda no mercado. Basicamente, você precisará de pessoas com habilidade para trabalhar com uma máquina roçadeira e com outros equipamentos, como enxada e foice. Depois é só ir conseguindo serviços em sua cidade, que pode ser a limpeza de lotes em condomínios, em bairros comuns. Poderá prestar serviços para a prefeitura ou até mesmo em fazendas. Boutique de carnes. Todo mundo está acostumado com os tradicionais açougues. Porém, existe um modelo diferenciado que está chamando a atenção, que é a boutique de carnes. É também um negócio voltado para a comercialização de carnes, porém de forma mais sofisticada. Na boutique, você encontrará uma maior variedade de carnes, inclusive carnes diferenciadas, que não se encontra em outros locais. Portanto, é um tipo de negócio que chama muita atenção no mercado, por oferecer carnes de alto padrão com nível de higiene muito alto. Lojinha de miçangas. Pouco se comenta sobre esse negócio, mas em algumas cidades existem pequenas lojas de miçangas que estão fazendo um grande sucesso. Inclusive, alguns empreendedores na área começaram com cerca de 500 reais apenas. O foco desse modelo de lojinha é vender miçangas para artesãos que trabalham confeccionando bijuterias artesanais e outros tipos de produtos. Então, é um negócio focado em um público bem específico. Produtos próximos ao vencimento. Você sabia que existe um mercado extremamente lucrativo por trás dos produtos que estão próximos ao vencimento? Pois é, pouca gente comenta sobre isso, mas é uma ótima oportunidade. Basicamente, o que você pode fazer é abrir uma espécie de mercadinho com foco apenas na venda desses produtos. Assim, irá vender esses produtos com preço bem abaixo da média de mercado e conseguirá ganhar na grande quantidade vendida. Só para você ter uma noção, hoje já existem distribuidoras que trabalham apenas com a venda de produtos próximo ao vencimento para atender os mercadinhos. Gravateria. Quem aí já pensou em montar uma loja que vende apenas gravatas? Eu acredito que pouquíssimas pessoas pensaram nisso. Mas a verdade é que existe essa possibilidade. E existem lojas que são especialistas nisso. O objetivo desse modelo de loja é atender um público com maior poder aquisitivo, que são empresários que costumam usar gravata com frequência. Portanto, é ideal que seja montada em uma cidade grande. Com cerca de 20 mil reais, é possível abrir uma mini lojinha. E dá também para vender pela internet. Restaurante de macarrão ao vivo. Você, já ouviu falar sobre esse modelo de negócio? Pouca gente comenta sobre isso, mas também é uma opção diferenciada para empreender que está dando certo em vários lugares. Basicamente, essa é uma espécie de fast food de macarrão, onde você disponibiliza vários tipos de molhos e acompanhamentos. Assim, o cliente escolhe suas opções preferidas e você prepara o macarrão na hora. Com cerca de 15 mil reais, já é possível iniciar um pequeno negócio de macarrão ao vivo. Cemitério de Animais. Para montar esse negócio, é preciso adquirir um terreno amplo, com cerca de 450 metros quadrados. E de preferência, em um sítio próximo à cidade. O investimento inicial para abrir o negócio pode variar bastante. Em alguns casos, pode passar de 200 mil reais quando vai montar um crematório junto. A verdade é que pouquíssimas pessoas já pensaram nessa possibilidade de negócio. Mas devido ao grande apego das pessoas com os animais de estimação, esse é um negócio que tem dado muito certo em algumas cidades. Lojas de peças para fogão. E esse é mais um modelo de negócio que pouca gente comenta sobre o assunto. Mas ela existe no mercado. Esse tipo de loja trabalha com a venda de peças diversas para fogões, seja para atender o cliente final ou para atender prestadores de serviços nesse ramo. Portanto, é possível encontrar registros de gás, mangueiras, abraçadeiras, pés para fogões, grades, bocas e muito mais. Você precisa de um espaço com pelo menos 30 metros quadrados e um investimento inicial de 4 mil reais. Clínica de acupuntura. Para montar esse negócio é preciso ter um local espaçoso com cerca de 70 metros quadrados. Em seguida, é adquirir os equipamentos, legalizar a clínica e começar a divulgar. O investimento inicial fica a partir dos 30 mil reais se você for contratar profissionais na área para atender em sua clínica. E será preciso ter um capital de giro a mais disponível. Mas trata-se de um negócio interessante, já que a acupuntura vem sendo cada vez mais procurada no mercado. Loja de peixes ornamentais. Você já pensou em trabalhar com uma venda de peixes ornamentais e acessórios para esse ramo? Pois então, esse é um negócio pouco comentado, mas que pode dar super certo. Para abrir essa loja é preciso ter um espaço de 50 metros quadrados em média e no mínimo 20 mil reais para investir. Mas acredite, existem muitas pessoas que são apaixonadas pelo aquarismo e que compram esses peixinhos, além de produtos e acessórios diversos. Me diga aí, você já pensou em montar alguns desses negócios? Quais deles mais chamou sua atenção? Me conte tudo aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!